A partir de agora, agricultores familiares fazem parte do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel. Com isso, eles podem comercializar os produtos diretamente com as empresas produtoras do combustível. A medida permite que instituições e cooperativas agropecuárias possam comercializar produtos da agricultura familiar usados na fabricação de biocombustível, como essa cooperativa localizada no município de Piaçabuçu, em Alagoas, que processa derivados do coco. Além de gerar cerca de 30 empregos diretos, contribui para o desenvolvimento dos cooperados. Uma das externalidades no primeiro momento que o programa e o agricultor têm contato com ele é a assistência técnica, mas na sequência tem um desdobramento em relação à participação do agricultor familiar nesse programa, que são talvez um dos maiores programas de impacto direto na vida desse segmento em todo o Brasil. É um programa que permite que os agricultores familiares melhorem a sua produtividade, melhorem a sua renda, melhorem a sua qualidade de vida e as empresas também participem de um programa de desenvolvimento sustentável que inclui milhares de famílias em todo o país. Além da inclusão da agricultura familiar, o direito de uso do selo biocombustível social permite que as empresas produtoras de biodiesel tenham redução de alíquotas de PIS-PASEP e COFINS, que vai variar de acordo com a matéria-prima. No último leilão da Agência Nacional de Petróleo, das 43 empresas que comercializaram biodiesel, 41 delas tinham selo combustível social, o que demonstra uma adesão muito forte e significativa ao programa. E aí E aí E aí